Um grupo de pesquisadores do Instituto de Conservação de Animais Silvestres, ICAS, começou um estudo sobre a adaptação ao cerrado de um tamanduá bandeira albino. Segundo os estudiosos, ele é o único de sua espécie já identificado em todo o planeta. O animal, de pelagem clara e olhos avemelhados, recebeu o nome de Alvin. De acordo com a equipe, o estudo ajudará a compreender como o animal conseguiu sobreviver. O tamanduá tinha oito meses de vida quando foi visto por funcionários de uma fazenda particular. A mãe de Alvin faz parte da espécie tamanduá bandeira, mas não é albina. Ela tem pelagem acinzentada, que serve para camuflagem no meio da vegetação. Segundo os pesquisadores, a geração de um filhote albino acontece conforme a combinação genética dos pais do mamífero. Inscreva-se no canal e deixe seu like! Tchau!